Nós contribuímos para a resocialização desses presos, ou seja, quando ele sair, ele tem, assim, uma profissão ou dinheiro guardado para poder não votar a criminalidade. E na cidade de Leos, como eu falei aos senhores, na pessoa do senhor José Carlos, ele já faz esse trabalho, dando suporte jurídico, e nós vamos estar retornando no nosso trabalho aqui, nessa cidade, e eu gostaria também de informar aos senhores legadores que no ano de 2014, nós solicitamos ao escritório internacional da Adonep, que está ali no Rio de Janeiro, para estar fazendo aqui na cidade de Leos o encontro regional da Adonep. O encontro regional da Adonep, ele ocorre duas vezes no ano, e nós, na ocasião, nós realizamos um jantar, aonde vem empresário de todo o Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e todo o staff da Adonep, do Rio, a diretoria, ela vem, mas está realizando. Nós realizamos um jantar, numa sexta-feira, e no sábado nós servimos a comunidade com treinamentos de liderança. É o site Treinamento Avançado para a Literança, aonde nós trabalhamos, educação financeira, também fazemos palestra sobre família, e também esse evento, ele aberta a comunidade. E nós gostaríamos de informar aos senhores legadores que nós vamos a Porto Seguro agora, dia 13 e 14 de setembro, onde houve ali na cidade de Porto Seguro, o nosso encontro regional, e nós solicitamos ao nosso diretor executivo, Teodoro Sérgio, para nós estarmos realizando aqui na cidade de Leos, no ano que vem, esse evento, que nada mais é do que estar divulgando a cidade de Leos, outros empresários vão estar aqui, uma média de 200, 300 empresários, que vão estar vindo de fora para estar se hospedando, trazendo a sua família, e nós também queremos aqui deixar para os senhores, que dizer para os senhores que a Nomep está a serviço da cidade, certo? Nós estamos aqui, e uma coisa que nós aprendemos nessa instituição, e é falado sempre, na Nomep, nós estamos ensinados a ser melhores empresários, melhores pais, as mulheres aprendem a ser melhores esposas, e os filhos a serem melhores filhos. Com isso, evidentemente, nós contribuímos para o crescimento da sociedade de uma forma saudável, certo? E eu já entreguei alguns dos senhores, essa revista que aqui está na minha mão, a revista Voz da Nomep, eu entreguei para alguns dos senhores vereadores, se não me engano, ao vereador Oscar, ao vereador Lurito, isso? Não, isso, mais ao vereador Alisson, ao vereador Ivo, ao vereador Raimundo, correto? E ao vereador Fábio Magal também, e o nosso amigo vereador ali também já assistimos para ele. E antes de nós sairmos daqui, nós vamos dar aula ao vereador Rock. E essa revista, ela não tem propaganda nenhuma, se você só observar, ela não tem nenhum cunho de propaganda, ela não tem para divulgar a empresa ou marca de ninguém. Essa revista, ela é impressa em três idiomas, ou seja, ela é impressa hoje em português, inglês e espanhol. Hoje nós fazemos uma publicação de mestrado nessa revista, cerca de duas mil revistas, e nós distribuímos essa revista gratuitamente dos estabelecimentos, sendo ele odontológico, clínica, médica, salão do beleza, e também alguns dos senhores aqui estão aqui presentes, que têm a sua empresa no meu escritório, é uma empresa ali, geralmente eu deixo esse exemplar, certo? E é o meio de comunicação da tonelha. E aqui nada mais está escrito que o registrado do que quatro depoimentos de homens de negócios que tiveram a sua vida mudada. Homens que tiveram a sua vida transformada, e aqui eles estão contando o seu depoimento. Também, se vocês forem olhar essa revista, vai perceber que também se encontram alguns depoimentos de juízes, como o doutor William Douglas, juiz federal, que faz parte da nossa associação, ele faz parte do comitê executivo da ADONEP, em Rio de Janeiro, palestrante, escritor também. Também, em uma dessas revistas, tem aqui o delegado federal de grandes irmãos, de Lauro Freitas, onde também ele está, aí contando sobre o seu depoimento. Também o nosso senador, Magno Malta, faz parte dessa associação. Médicos, como aqui falei, muitas e outras autoridades, porque entende que é um trabalho sério, e toda cidade onde nós trabalhamos, nós temos o objetivo de estar servindo com os nossos serviços à sociedade. E antes de terminar, também gostaria de estar falando aos senhores que no próximo dia 5 de outubro, ali no hotel Jardim Atlântico, nós vamos estar tendo um evento. Esse evento, ele é realizado a cada 12 meses, aonde nós convidamos um empresário para estar contando a sua vida empresarial, a sua vida familiar, e ali ele vai estar passando a receita a qual levou ele até o sucesso. E nessa oportunidade, também nós realizamos os jantares. Aqui na cidade de Liel, nós vamos estar realizando um jantar a cada 12 meses. No hotel Jardim Atlântico, esse ano, nós temos dois jantares a ser feitos, que vai ser agora uns 5 de outubro, e no dia 7 de dezembro vai estar conosco o senhor José Pereira, ele é engenheiro, e hoje ele trabalha em Brasília, ali no Banco Central, e ele vai estar bem conosco no dia 7 de dezembro, palestrando na nossa cidade, onde ele confirmou a sua presença, e como eu falei, no momento que a cidade está passando, não é um momento assalto, um momento delicado. Então, qual é a nossa contribuição? Trazer esses homens de negócio, homens de sucesso, para estar motivando o empresário, para estar trazendo, abrindo os novos horizontes, e também, nessa oportunidade, eu gostaria de convidar os senhores, excelentíssimos vereadores, para, se possível, se fazer presente. No dia 5 de outubro, o convite custa apenas R$ 45,00, e na realidade não tem nenhum cunho de ter lucro, é pago o evento, e toda a renda que sobra, nós investimos em revista, para estar distribuindo gratuitamente, como já foi dito, no comércio da cidade. Há dois anos atrás, nós fizemos uma distribuição de mais de duas mil revistas na praia, e eu acredito que nesse ano, agora, no final do ano, nós vamos estar sim adquirindo uma quantidade muito grande de revista, para estar sim, no momento oportuno, distribuindo aos cidadãos dessa cidade, e às pessoas que aqui visitaram. E, desde já, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, deixo aqui um grande agradecimento para o nosso presidente internacional, a Otomi Regis Cunha, que reside ali no Rio de Janeiro, o empresário. Também gostaria de agradecer o nosso velhador, o senhor Murita, que nos concedeu essa oportunidade, a gente tem falado aqui hoje, e nos cedeu essa oportunidade aqui na tribuna, para estar falando dessa associação, que nada mais é um instrumento de transformação, e um instrumento da qual contribui para o crescimento de uma sociedade melhor, e nós queremos dizer para os senhores que nós vamos estar trabalhando nessa cidade, vamos estar realizando nossos eventos, e, na oportunidade, nós vamos estar sim, fazendo o convite, porque aqueles que se desejaram se fazer presente, nós, desde já, nós agradecemos, e eu agradeço a oportunidade, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu quero primeiro parabenizar a diretoria da Adonema, essa nova diretoria, qual o senhor Eléas é presidente. Essa Adonema, ela tem importância tão grande para esse município, de domingo, às 14 horas, esses homens de negócios, vieram aqui por cima da cidade, especificamente aqui para a Praça da Prefeitura, eles vieram orar pela cidade, comentaram muita gente, e vieram orar pela cidade, abençoando a vida da cidade. É o papel permanente desses homens de negócios, é esse tipo de ações, para que a nossa cidade venha a ter paz, venha a ter desenvolvimento, é aquele que é alegria. É isso que esses homens devem participar, por nossa cidade, onde chegam. Então, eu quero parabenizar por essa cultura, por esse compromisso da Adonema com a cidade, que, inclusive, eu quero, nesse momento, é passar as suas mãos, uma moção de congratulação, que essa casa aprovou, com anonimidade, todos os vereadores, provou uma moção de congratulação, essa nova diretoria, e passar as mãos do presidente, tá certo? Que é o reconhecimento dessa casa, a importância, que a ApoBEC tem na cidade. Na oportunidade, eu gostaria de, foi bem lembrado, pelo vereador Morita. O clamor, da Adonema, que é o clamor do povo de Deus, foi realizado, três vezes ao ano. E esse evento, ele é realizado, em conjunto, com todos os capítulos, em todo o Brasil. Então, nós fizemos, nas duas horas da tarde, aqui na Praça da Prefeitura, e, como, da três horas da tarde, nós começamos a orar, pelas autoridades. Nós oramos pelo presidente, os nossos senadores, os deputados federais, também oramos pelo nosso governador, vice-governador, deputados estaduais, o Judiciário da Bahia, o Ministério Público, e, na ocasião também, nós oramos pela cidade, e entendemos que toda autoridade, é constituída por Deus. Então, nós temos esse compromisso de orar pelo prefeito, vice-prefeito, os vereadores, exercício, e as autoridades, pelo comércio. E quero dizer para os senhores, que, em 1º de dezembro, nós queremos fazer, o nosso último clamor, e nós vamos estar fazendo, aqui na Praça, acredito que vai ser um domingo, para estar orando, agradecendo a Deus, para que Deus possa, estar direcionando, o mandato dos senhores, para que Deus possa, estar dando, sabedoria, para que os senhores, possam estar administrando, cuidando, e fiscalizando, esta cidade, que é uma cidade linda, e merece o cuidado de todos. E, como já foi dito, a mulher, ela está aqui, desenvolvendo o seu papel. Nada mais do que, nós, como cristãos, e, como cidadão, devemos estar, orando, e pedindo a Deus, para que, guarde, o nosso município, e também, e que proteja, as nossas comunidades, que assim, nós entendemos que são os senhores, que estão, nesta casa, e foram eleitos pelo povo. E, dentro de já, eu agradeço, a oportunidade, que foi nos concedida. Muito obrigado. Obrigado. Os caras de cegas, tem uma pessoa, manda, não, assim. Obrigado, muito anelinho, aí. Queria convidar, queria convidar aqui, essa grande figura aqui do...